Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Kelly, faço pedagogia há dois anos e hoje eu vim aqui contar para vocês como foi o meu oitavo período na faculdade. São 8 de 16, então eu estou no meio da faculdade, né? Cursando aí 50% do curso e hoje eu vim aqui contar para vocês que matérias que eu estudei, quantos pontos eu tirei, né? Eu já estou de férias, eu falei no último vídeo, né? E eu vim aqui relatar para vocês como é que foi, que matérias foram, e é isso aí. Como no primeiro e no segundo ano, eu estudei agora no oitavo período duas matérias, apenas duas matérias, e nessas duas matérias sempre foi dividido assim. Duas atividades, valendo determinado ponto, mais a prova somando a minha nota final, para somar a nota final. Caso não dê seis, aí eu faço a recuperação. As duas matérias que foram liberadas no oitavo período foram Fundamentos teóricos e metodologias da educação infantil e Fundamentos teóricos e práticos do ensino da ciência. Falando primeiro da metodologia de educação infantil, que aconteceu como todas as outras, né? Atividades valendo dois, consegui atingir a nota, né? Atividade um, valendo dois, eu concluí, 100%. E atividade dois, valendo dois também, concluí. Quando liberou a prova, eu consegui bater a nota seis, que é 100% da prova, que vale seis. Seis mais dois mais dois, dez. Graças a Deus. Não foi fácil, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu atingir. E esse é um tema que a gente sempre precisa se aprofundar mais um pouco, né? Ele não é, assim, um tema... Ele não veio, assim, muito extenso para ser estudado, mas ele veio com muitas brechas para a gente se aprofundar mais, né? Sempre abrindo uma porta mais de... para ir atrás de saber. Fundamentos teóricos e práticos do ensino de ciências. Essa daí, quando eu fui fazer atividade, pensei que seria da mesma maneira que as outras, né? Das passadas. Duas atividades, uma prova e eis a nota. Quando eu fui lá, deixei para o penúltimo dia para olhar. Estava lendo, né? Tudo, mas não tinha acessado... Eu não tinha acessado a área das atividades para ver como é que estava, tudo isso. Quando eu acessei, nessa primeira atividade, tinha uma área de biblioteca virtual. Nessa biblioteca virtual, a gente entrava, encontrava ali a área da música, a área do corpinho, a área das histórias, do fantoche, tudo isso aí na biblioteca, né? Aí eu fui olhando lá, conhecendo o ambiente, não entendendo muito bem o que se tratava. Quando eu olhei, eu precisava fazer uma redação sobre aquela biblioteca. Quem olhou antes daquilo lá, conheceu a biblioteca por durante alguns dias e teve tempo para falar sobre ela. Mas como eu fui imprudente nessa parte, eu tive um dia para fazer uma redação. Quem não sabe, eu sou péssima nessas questões de redação e dissertativa e alguma coisa assim. Chegou em fazer texto, tendo regra, eu já fico uns 10 passos atrás, porque eu sou realmente bem... Eu tenho muita dificuldade nessa área, sabe? De escrita. Por isso que eu faço muito curso em relação a isso, né? De escrita e tudo mais, porque é realmente um ponto fraco que eu estou tentando mudar. Aí, o que acontece? A redação estava junto com a atividade 1. Então, na atividade 1, abrindo, tinha a redação para entregar e mais uma atividade para fazer. Cada uma valendo 1. Atividade 5 questões e a redação para entregar. E aí, na atividade 2, eram as questões, né? A atividade normal que eu costumava fazer. Então, a atividade 1 com redação e as perguntas, todas de alternativa, né? E a atividade 2 também, todas de alternativa. E aí, a prova valendo 6. Nessa também, graças a Deus, eu consegui fazer a redação, atingir a nota 1 ponto, né? E aí, consegui a atividade fazendo, valendo 1 ponto. E a atividade 2 valendo 2 pontos. E na prova, eu tirei 5.6 e aí, a gente tem a opção de fazer 3 tentativas. Eu fiz 2 tentativas. Aí, na primeira, eu tinha tido 5.6 e fui fazer a segunda tudo muito em cima do prazo, né? Não olhei para o prazo dessa vez. Fiz muito corrido. E aí, eu decidi não tentar a terceira, deixar do jeito que estava mesmo, que estava bom. Bom estava, né? Mas, pelo menos, consegui passar. E aí, entrei de férias automaticamente, né? Porque, assim, a gente calculou, quando a gente não precisa fazer a dependência, né? Então, a gente já se coloca go de férias, né? Porque não tem mais matéria para fazer. Então, aí, eu conferi minhas notas. Na metodologia de educação infantil, eu consegui a nota 10. E no ensino de ciências, eu consegui a nota 9.6. Mesmo com toda essa correria, graças a Deus, eu consegui atingir aí uma nota boa, né? Mesmo com todos os perrengues que eu prometi para mim mesma que não vou deixar mais para o último dia, né? Então, é isso, gente. Eu consegui passar bem no oitavo período, né? Foi aí dois anos bem corrido, bem puxado de estudo, porque tem uns que eu deixo esse meio para lá. Aí, quando eu lembro que eu tenho que manter aqui, eu vou lá e estudo e faço. Mas, graças a Deus, está indo tudo bem. Notas boas até aqui. E aí, faltam dois anos pela frente. Como eu falei, são oito de dezesseis, né? Vou entrar no nono período agora, em janeiro. As matérias já estão disponíveis. Eu vou começar a estudar agora, que eu estou de férias, tanto da faculdade, quanto do trabalho, porque mês que vem eu volto a trabalhar. E não quero me atolar de novo, como eu fiz agora, né? E é isso aí. Vou achar aqui a minha rotina, como eu falei para vocês. Vou tentar me encontrar agora nessa minha nova rotina, nos meus horários, para não deixar meus estudos para trás, porque eles são prioridade sim, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber sobre o meu oitavo período. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de dar uma curtida nesse vídeo, de compartilhar para quem também está fazendo pedagogia ou que queira fazer. Esse perfil é para pessoas que nem eu, que não sabiam o que está fazendo, é para o que fazer, né? Quando eu entro numa faculdade, eu entrei sem saber de muita coisa. E espero poder ajudar vocês também, que não estão conseguindo aí se encaixar e tudo mais, né? Lembrando que ainda dá tempo de se inscrever na faculdade para começar a ingressar em janeiro. Então, corre atrás de se inscrever. Vou deixar o link do Quero Bolsas aqui embaixo para você achar a sua bolsa. Vale muito a pena. Então, não perca essa oportunidade se você ainda não foi atrás da sua. Não tenha medo de encarar, porque não é um bicho de sete cabeças. Exige, sim, o nosso empenho, o nosso tempo, a nossa dedicação, como tudo na nossa vida, né? A gente consegue, sim, fazer isso por nós, né? Por nós, pela nossa melhoria, pela nossa família. E Deus honra quem corre atrás dos seus sonhos, né? Então, que Deus te abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, fiquem com Deus.